Salmo 5 Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na Tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói-os os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Eu, porém, pelo Teu grande amor, entrarei em Tua casa. Com temor me inclinarei para o Teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na Tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplaina o Teu caminho diante de mim. Em seus lábios não há palavra confiável. A mente deles só trama a destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com a língua enganam-os sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsam-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelam contra Ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em Ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a Tua proteção. Em Ti exultem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo. O Teu favor o protege como um escudo.